Olá meus amigos do Expresso Conservador, um ótimo dia para vocês aí, taca o seu cafezinho, pega o seu café que eu já estou aqui com o meu, hoje nós vamos conversar bastante, você pode ver umas notícias bem interessantes para a gente, peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, compartilhe os vídeos, tá certo? Aos novos inscritos, bem-vindos. Aos antigos inscritos, obrigado pelo carinho e pela confiança, tá certo? Vou colocar a primeira notícia aí, uma notícia boa, né? Tá aqui, Crivella confirma retorno de eventos esportivos, mas sem público, certo? O prefeito Marcelo Crivella confirmou que a segunda fase do programa de flexibilização das medidas de contenção do coronavírus nesta quarta-feira, 17. O plano de retomada das atividades econômicas prevê o retorno das competições esportivas, mas com portões fechados. O anúncio foi feito no início desta tarde da terça-feira, 16. Segundo Crivella, há previsão de um jogo já na quinta, no Maracanã. A partida, no entanto, ainda depende da confirmação da Federação do Rio de Janeiro, após uma reunião que está marcada para a quarta-17. O presidente Bolsonaro prometeu que vem, hein? O presidente Bolsonaro disse que vem, então não vai ser com o estádio vazio, não. O presidente vai estar lá dentro do jogo. É um modo de Bolsonaro incentivar essa reabertura do Brasil. Não é possível mais ficar fechado. Não dá para ficar fechado. Então, é um jeito de estimular. Parabéns ao prefeito Marcelo Crivella. Medida acertadíssima dele, tá certo? Concordo em gênero, número e grau aí com ele. Ainda temos estatais demais, diz Guedes. Eu concordo com Guedes. Também concordo em gênero, número e grau. Temos estatais demais, cabides de emprego demais, tá certo? Empresas que estão dando lucro, sim, com a administração Bolsonaro. Mas basta entrar outra administração, uma administração de esquerda, elas passam a operar com prejuízo, como foi nos governos do PT. Então, é necessário que se privatize o máximo possível. Eu, Daniel, seria a favor de privatizar praticamente todas as estatais. Todas. empresas. Deixar com a iniciativa privada. O governo não é para gerir empresa. O governo tem que gerir o país. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos tomar só um golinho de café. para alegrar o dia, porque, olha, só um cafezinho, né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender nesta terça-feira um programa de privatizações das empresas estatais do Brasil. Guedes destacou que a desestatização de companhias abriria espaço para que o governo federal possa investir mais na educação básica e na saúde. Em videoconferência organizada pelo Instituto Garantias Penais, o ministro declarou Ainda temos estatais demais e dinheiro de menos para a educação. Temos que investir na educação dos mais jovens. Daí a ideia de vouchers para crianças ficarem em creches e... Transferência para o ensino básico, como tínhamos perdido aqui. Guedes reafirmou que as privatizações abrirão espaço para investimentos privados na economia. A população não vota querendo chapa de aço produzida pelo Estado, mas sim chapa de aço barata. Para baratear, só com concorrência. Se for o Estado produzir, não vai ser barato nunca. Durante muito tempo tivemos juros altos para segurar a inflação, com muito gasto do Estado. Era um paraíso dos rentistas e inferno dos empreendedores. Isso é verdade. Então, agora com os juros que o mercado prevê cerca de 2,25% ao fim do ano de juros, eu espero que seja menor ainda. Então, não vale a pena você ficar com o dinheiro parado. Vai ter que empreender em alguma coisa. Para movimentar, para fazer o dinheiro crescer, eles vão ter que investir. Investir em algo. Quem tem muito dinheiro não vai querer guardar o dinheiro na poupança, porque vai estar perdendo. Vai ter que movimentar esse dinheiro. Então, é uma excelente ideia aqui do Guedes privatizar, porque vai abrir espaço para investimento privado no Brasil. Deixa eu só continuar nesse aqui. Economia vai surpreender. Continuar na toada. Depois eu volto ali naquele. Vamos prosseguir com nossas reformas e a economia vai surpreender. O ministro da Economia, Paulo Guedes, enfatizou que o governo federal não pode ser chamado a cobrir todas as contas dos governos regionais em meio à pandemia de coronavírus. Em videoconferência nesta terça-feira, Guedes declarou. A União é uma viúva que não pode ser explorada por todos. Empurrar todas as contas para a União é uma covardia dessa geração com filhos e netos. Guedes ainda avaliou que a pandemia é como uma bomba biológica, que levou o país a uma situação aguda de emergência fiscal. A pandemia é o verdadeiro cisne negro, é uma bomba biológica. A calamidade pública produziu caso particularmente agudo de emergência fiscal. O ministro, no entanto, demonstrou entusiasmo com o futuro econômico do Brasil no pós-pandemia. Mas vamos superar a crise de saúde e a crise econômica. Vamos prosseguir com nossas reformas e a economia vai surpreender. Espero, espero que surpreenda mesmo e care a boca desses esquerdistas aí e que surpreenda o mundo. Moraes quer relatório sobre monetização de páginas pró-Bolsonaro. Moraes determinou que Facebook, Instagram e YouTube enviem informações sobre monetização de sites. O ministro do Supremo Tribunal Federal determinou que redes sociais forneçam relatórios sobre pagamentos efetuados a páginas alinhadas ao presidente da República. A medida é mais uma diligência do inquérito sobre organização e financiamento de atos antidemocráticos. Moraes quer saber se os sites estão sendo remunerados por meio de publicações contrárias às instituições democráticas. O magistrado determinou que as informações sobre monetização das páginas sejam fornecidas pelas redes sociais Facebook, YouTube e Instagram. Confira abaixo a lista dos alvos de Moraes em cada rede social. Terça Livre, no Facebook. Terça Livre, Folha Política, Foco do Brasil, Alberto Silva, Roberto Boni, Vlog do Lisboa, Nação Patriota, Ravox Brasil, Oswaldo Eustáquio, Sara Winter, Marcelo Razão, Camila Abdo Calvo. No YouTube, Folha Política, Foco do Brasil, o Giro de Notícias, Terça Livre, Universo, Vlog do Lisboa, Universo, Nação Patriota, Ravox Brasil, Oswaldo Eustáquio, Sara Winter, TV Direita News, Direto aos Fatos e Emerson Teixeira. Tá certo? Tá aqui. Fica também a dica. Quem não for inscrito nesses canais aqui, se inscreva. Ajude os canais de direita. Porque somos nós que brigamos aí, vamos a cara a tapa, tá certo? Os canais de direita estão sempre brigando, sempre falando, sempre mostrando a verdade aí pra vocês. E estamos sendo perseguidos por isso. Então você que não é inscrito nesses canais aqui, se inscreva, ajude, compartilhe os vídeos, deixe like. Você vai estar ajudando bastante todos, tá certo? Gente, é uma situação que nós estamos vivendo no Brasil, atípica. Nunca tivemos uma perseguição judicial tão grande aqui no Brasil. Então nós temos que manter o foco, temos que continuar lutando e não podemos nos deixar calar. Eu não vou me deixar calar. Quer me calar? Me mate. Mas eu não vou me calar. Vou falar até quando Deus me der voz. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos aí e abençoe o dia de vocês.